Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu já começo na cara pálida mais uma vez, que eu hoje trago pra vocês uma maquiagem completa usando só o produto da Maybelline. Inclusive, tem produto aqui que eu vou usar pela primeira vez, então a gente vai conferir a atuação juntas. Quem me acompanha lá nas redes sociais, tudo é beleza, sabe que faz um tempinho que eu recebi alguns mimos. Recebi duas caixinhas, uma da Drogaria Venance e outra da Maybelline, com alguns produtos da marca. E daí que eu juntei todos esses produtos, mais algumas opções que eu já tinha aqui em Maus, que eu não tenho nada em mente. Vai sair o que Deus quiser, no final a gente vai ver o que vai dar. E a pele tá limpa, não tem prime da Maybelline aqui, mas eu vou aplicar o hidratante. Vou preparar a pele com o nutritivo da Nivea, é um pré-make, creme hidratante nutritivo do potinho azul clarinho. Em um desses kits eu recebi três opções de cores dos corretivos Fit Me da Maybelline. Eu já fazia uso da versão anterior, que inclusive era a cor 20, essa aqui era a embalagem. E pelo que eu notei, só mudou a embalagem mesmo, porque a proposta aqui tá dizendo ser a mesma. Acabamento sem brilho, textura fluida e cobertura alta. Essa cobertura alta, eu já posso adiantar pra vocês, que assim, não espere uma cobertura mega alta. Principalmente pelo fato dessa linha Fit Me da Maybelline ter essa proposta de acabamento natural. Proposta de pele coberta, uniforme, porém sem aparentar tá maquiada. Já tem resenha dessa versão aqui no canal. Eles me enviaram a cor 00, que é o colorido amarelo, a cor 10 claro e a cor 30 médio escuro. E eu vou usar o amarelo pra camuflar bem essa olheira. Essa opção com cor é a primeira vez que eu tô usando. Ó, tô com minhas espinhas sem vergonhas que saíram esses dias aqui. Apesar de que eu tenho uma nervosa de ficar aplicando maquiagem em cima de espinha, parece que vai piorar. Não é uma afirmação, é a sensação que eu tenho. Vou espalhar com a esponjinha aqui. O ideal é aplicar o colorido embaixo pra poder camuflar e a cor não sobressair depois, né? Esse amarelão assim, aí agora a gente vem com a base. Também vou usar a base Fit Me. Essa daqui eu comprei, é o último lançamento. Ela segue a mesma proposta da Fit Me anterior, porém diz que proporciona poros invisíveis. Também já tem resenha aqui no canal. E a cor que eu uso é o B100, que é médio claro beige. Pode se considerar média, ela não é tão alta, também não é nada muito baixinha assim. Mas tem essa pegada natural. É uma base que proporciona efeito natural, que se adapta à pele. Fórmula leve, que controla o brilho. Cobertura média, uniformiza sem pesar e duração ideal de 12 horas. Vou deixar o link aqui pra quem não conferiu a resenha. Vou espalhar também com a esponjinha. Só esse aqui já dá uma cobertura, ó. Pra mim, suficiente. Ainda bem que eu tô aplicando com a esponjinha, porque eu estou sentindo que eu dei uma exagerada. Base aplicada. E ela dá uma leve oxidada. Vocês podem ver que ela tá com o fundinho mais amareladinho. Agora eu vou preencher a sobrancelha, que fica mais destacada, né, depois da base. Esse também é da Maybelline. É o Meister Shape. Eu ganhei já faz um tempinho. Ele é um lápis duplo, ó. Vem com a escovinha aqui. Esse aqui vem dizendo que é a cor cinza, que é para loiros e castanhos claros. Eu não tô tão loira assim. Faz muito tempo que eu não uso esse lápis, mas muito mesmo. E ele tá deslizando um pouquinho. Acho que não vai pigmentar tão bem. E o tom da minha sobrancelha, ó, é bem mais escuro. Não vai dar certo. Eu vou usar da concorrência. É um lápis que eu tenho usado direto, você já sabe. Esse aqui é da Benefit. E ele tem a pigmentação bem mais intensa, bem mais próxima do tom da minha sobrancelha. Se eu não fizer isso direitinho, sei que tem gente que vai ficar reparando na sobrancelha até o final. E não vai conseguir prestar atenção nos produtos. Porque, pelo menos aqui no canal, a sobrancelha é uma coisa que chama muita atenção. Inclusive, já fui alvo de muitas críticas por causa dessa bonitinha aqui. E daí, eu sei que eu tenho que dar atenção pra ela. Mesmo que eu não tenha muita habilidade nas mãos. Sobrancelha é corrigida. Agora vamos para o último corretivo. Porque dessa vez eu tô aproveitando a amarelo, né? Porque senão ia começar com a base. E depois o corretivo no tom da minha pele. Ou o mais clarinho, como eu gosto, pra iluminar. Eu tô aqui com a opção Fit Me, na cor 10. Que é o mais clarinho, é o 10 claro. Eu acredito que vai ficar muito claro. Vamos aqui testar, pra ver o que que vai dar. Até aqui? Não. Ó, ficou bem do jeito que eu gosto. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui, pra poder fazer aqueles raios. Expandir a margem de iluminação. Assim. Agora acho que vai ficar legal. Se não camuflar essa olheira, porque o negócio tava ruim mesmo. Ó, então desse lado eu apliquei o claro. Até que ficou bom pro meu tom. Eles também me enviaram três opções de cores dos corretivos Instant Age. Aqueles corretivos que tem a esponjinha no topo. Bem conhecido da marca. Que tem a função não só de cobrir as olheiras. Como dá um leve tratamento nas linhas. Através de alguns componentes que contém essa forma. No canal já tem duas resenhas sobre esses corretivos. Resenha atualizada, resenha antiga. Resenha comparativa com uma versão baratinha. É um corretivo que eu particularmente gosto bastante. Mas nunca senti muita diferença quanto a essa questão de tratamento. Mas sim, dá uma boa cobertura. Tem um aspecto mais sequinho. Ele não é daqueles que fica brilhante, muito hidratante. Não é daqueles que evidencia tanto as linhas. Dá uma cobertura na medida. Gente, estou aqui de volta. Depois de praticamente 40 minutos. Minha câmera me deixou na mão. Tive que botar pra carregar. Aproveitei pra sair. Saí com essa cara pálida assim mesmo. Quem me viu, achou totalmente esquisito com certeza. Porque a cara está meio amarelada. Mas enfim. É bom que vocês veem depois desse tempo. A atuação da base já oxidada. Assim, já assentada totalmente na pele. Daí voltando. Quebrou o raciocínio da pessoa. Mas eu acho que eu estava falando certamente desses corretivos. Eu estou aqui com três cores. Tem a Rony Mill Mel Light Pele. Que é a cor que eu uso desde a primeira vez que testei esse corretivo. E tem a cor Medium. O Light Pele é o mais claro de todos. Eu vou testar esse Medium. Pra ver como que fica no tom da minha pele. Vou fazer desse lado aqui. E aí a gente compara. Até pra não dar muita diferença. Porque o Light Pele eu sei que fica bem mais claro. E acaba iluminando. Lembrando gente. Que esse tipo de vídeo que eu trago aqui pro canal. Fazendo maquiagem e usando só uma marca. Tem o intuito de ser mais objetivo. Assim, mostrando pra vocês a atuação do produto. Não fico parando. E falando o preço de cada produto. Que de certa forma acaba demorando. Ó, pra quem não conhece. Vem com essa esponjinha aqui ó. Tem que girar bastante no primeiro uso. Gostei desse tom. Achei que ia ficar muito médio. Mas tá no tom bem próximo de fato. E ele tem uma proposta de cobertura maior. Que esse Fit Me da Maybelline. Pelo menos na minha pele. Eu considero ele um corretivo. Que traz uma cobertura um pouco maior. Gostei. Vou passar a usar esse tom sozinho. Pra ver como que ele atua. Vou compartilhando com vocês. O Rony é só um pouquinho mais escuro. Que as outras tonalidades. Pouca coisa. Não tem pó. Mas eu tenho pó Fit Me também da Maybelline. Comprei já faz um bom tempo. A cor que eu uso desse pó é a cor 100. Vou usar a própria esponjinha. Vou pegar aqui ó. Já mostrei pra vocês. Eu tenho outro tutorial. Ele é um pózinho bem leve. Tem essa pegada também mais natural. Ele é bem fininho. Não marca tanto as linhas. Aí é bom pra dar essa selada aqui no corretivo. O ideal de fato. Se você tem a pele muito oleosa. Pegar um pincelzinho. E dar aquela pincelada na face toda. Agora eu vou direto pra área dos olhos. E vou testar pela primeira vez. Essa palitinha aqui de sombras. É ter blush de nudes. Já nem gosto desse nome né. Que vem dizendo 13 looks em uma só palheta. Vem com esse pincelzinho aqui. Que a gente praticamente não usa. A maioria cintilante. Vou usar pela primeira vez. E vou me tacar na cintilância mesmo. Ao toque aqui a textura é bem macia. É. Não é uma palheta muito assim. Fácil. De elaborar. Caso você queira usar apenas ela né. Mas eu vou dar um jeito aqui. Vou pegar esse tomzinho meio rosinha. Tentar marcar o côncavo com ele. Aplicá-lo como sombra de transição. Pelo menos tá esfumando fácil. E esse. Se eu não me engano. É o único opaco que tem por aqui. Vou pegar esse aqui. Que tem uma mescla entre vinho e rosado. Outro pincelzinho de esfumar. Ficar com uma pegada mais romântica. Simples. Esfumando aqui por cima daquele outro. Não deu muita diferença não. É. Eu acho que tem opções de palhetinhas. Bem melhores. Tudo bem que vem com esse nome. Com essa pegada mais nude né. Mas assim. Senti falta de um marronzinho opaco. Pelo menos pra atuar como essa questão de transição. Eu tô tendo que insistir bastante. Vou botar esse aqui. Agora eu vou pegar esse pretinho aqui. Que tem umas partículas de brilho douradinha. Ele é uma mescla de opaco. Com um pouquinho de brilho. Uma dramatizada de neve. Ó. Ele já é bem pigmentado. Ele vai dar um tchan nessa maquiagem. Vou aplicar esse mesmo escurinho aqui. Gente. A raiz dos cílios inferiores. Pra fazer uma conexão. Não sei o que que tá dando aqui. Lembrando gente. Que eu não sou nenhuma profissa. E a intenção não é criar nada elaborado. É testar os produtos e ver qual vai ser. Ó. Vou pegar esse branquinho aqui. Que também é cintilante. Vou aplicar aqui no cantinho interno. Criar um ponto de luz. Ó. Até que ficou legal agora com esse branquinho aqui. O negócio da maquiagem é que no início a gente fica desesperada. Porque não vê nada dando conta, né? Mas um vai complementando o outro. E devagarinho a gente vai chegando lá. E quando vê. Melhora. Então é isso. Foi que eu consegui aproveitar inicialmente das cores dessa palhetinha. Dá até pra fazer algumas coisinhas básicas. Mas pelo valor que é cobrado. Agora eu não me lembro. Mas eu sei. Porque eu já vi os preços desses produtinhos. Não é muito em conta por aqui não. É um produtinho salgado por aqui. Então eu compraria outra opção que não fosse essa. Veio nesse kit também um lápis em gel. Duração de 24 horas. E é um lápis delineador para olhos. O nome dele é Noite de Vinho. Olha. Tem um tom de vinho lindo. Vou fazer um delineado aqui ó. Bem simples. Com esse toque de vinho. Bem pigmentado. E ele desliza facinho, facinho. Agora eu vou aplicar a máscara pra cílios. E tô aqui com duas opções. Tô com a Total Temptation. Que inclusive já tem resenha aqui no canal. Essa versão aqui eu comprei. Eles me enviaram a versão azulzinha. Que é a prova d'água. Eu presentei uma amiga. A proposta dela é de volume, curvatura. Tendo como grande destaque extrato de coco na sua forma. O qual diz que ajuda a nutrir os fios dos cílios. E também tô aqui com a versão push-up drama. Uma foi enviada pela Venance. A outra pela própria Benviline. Uma inclusive tá fechadinha. E as duas são a prova d'água. Eu usei uma vez essa daqui pra Jesus. Eu particularmente não sou muito fã de máscara pra cílios à prova d'água. Devido a dificuldade pra remover. Eu gosto de demaquilar a pele e ficar com zero de meia. E essa daqui, gente, foi papo de três dias pra remover completamente. Ela diz que promete cílios elevados, levantados e com volume dramático. O picador é bem fininho. As cerdas curtinhas. A textura do produto é bem leve. Diferente da Total Temptation. Que já tem uma textura mais encorpadinha desde a primeira aplicação. E eu vou aplicar aqui nesse vídeo só pra demonstrar pra vocês. Porque o raiva que eu tenho dessa máscara. O aplicador dela é maravilhoso porque não acumula produto. Atinge todos os cílios. Não sei se foi por ser uma máscara novinha. Eu senti que ela demora pra dar uma levantada nos cílios, sabe? Pra dar resultado. Deixa eu aplicar mais camadas aqui. Que vocês sabem que eu gosto de aplicar até três. De volta, três camadas pro shop drama. E é esse o resultado. O que vocês acharam? Desse outro lado eu vou aplicar a rosinha. Essa aqui já faz a meleca danada. Porque ela é bem encorpada. Olha o tanto de produto aqui no topo. Seu aplicador já é diferente do outro. É daqueles que tem bastante cerdas. Um pouquinho mais gordinho. Mas tem um resultado melhor. Vou aqui aplicar as três camadinhas. Daí vocês me digam qual que vocês acharam que ficou com o melhor resultado. Ó, tô indo pra terceira camada. Ó, push up drama e Total Temptation. Qual vocês preferem? Eu prefiro o resultado dessa aqui. Agora bora finalizar essa pele. Tô aqui com a palhetinha Master Contour. Essa eu comprei. É uma palhetinha bem versátil. Bem prática. Eu gosto muito dessa opção. Porque tem três tonalidades que eu mais uso. Tem o tom de contorno, ó. Mais opaco. Tem o blush iluminador. Ele tem uma cintilância. E tem o iluminador no tom mais champanhe. Essa palhetinha aqui é na cor 20 Medium Today. Começar fazendo o contorno, ó. Passo um. Ele é um tom de contorno bem natural. Ele não fica muito pesadão. Aqui no nariz. Já tive que mudar de câmera. Tô sem microfone. E eu espero que não esteja tão ruim pra vocês por aí. Acabou a bateria mais uma vez. E essa que eu tô usando agora, não tem como colocar o microfone. Agora que eu me toquei. A palhetinha que eles enviaram é a específica de blush. Mas tá bom. Apliquei o contorno nessa palhetinha aqui. E vou pra essa Master Blush. É a palhetinha que vem com três tonalidades de blush e um iluminador. Vem esse blush com um tom de uva. Esse aqui mais rosinha. E tem esse aqui que é o meio termo puxado um pouquinho pro coral. E o iluminador na mesma tonalidade. Então o que eu mais gostei é esse daqui que tem um tom mais puxado pro coral. Pra aplicar aqui com o blush. Se nessa palhetinha tivesse um tomzinho desse marrom pra contorno, seria perfeito. Vou aplicar o iluminador de qual palhetinha? Vou aplicar dessa aqui mesmo. Esse é um pouquinho mais champanhe do quê? Mas eu vou optar por usar ele. É lindo esse iluminador. Tem que ter cuidado pra não marcar. Vou aplicar um pouquinho aqui embaixo da sobrancelha. O que é que vocês tão achando? Gostei, né? O iluminador dá um glow, assim, dá uma risada. Agora vamos para os batons. Eles me enviaram as tonalidades do Super Stay Matte Ink. Também já tem resenha aqui no canal. A cor que eu comprei na época foi a 70. Que é um tom de marrom que tem esse aplicadorzinho aqui, ó. Tipo de set, camurçado. Tem um furinho no meio. A promessa dele é de alta pigmentação e super duração. De fato, dura horrores. E o acabamento é bem confortável. Vou aplicar o 70 aqui pra relembrar vocês. Cor 70. Tem aqui a cor 80. Huller, que é um vinho. Um vinho não, é mais pra pink, né? Aqui, ó. Huller. Tem um rosinha chiclete que é a cor 10. Dreamer. Tem rosinha, ó. Bem clarinho. Eles têm o acabamento mate, mas é um mate bem confortável. Outra cor aqui é 95, Visionaire. É um roxo puxado pro cinza. E por último, 05, Loyals. É um clarinho, bem clarinho. Até lembra um tom de nude com fundo rosado. Acredito que vocês cheiram ver algo mais par. Vou aplicar o 80 mesmo. Esse aplicador é muito bom porque ele tem essa pontinha que ajuda a desenhar. E o centro concentra batom. Gente, esse sem vergonha é caro, mas ele tem uma textura bonita. Ele fica tão uniforme nos lábios. Falou isso porque eu conheço esse bichinho afundo. Antes de ganhar, eu já tinha comprado. Todas as vezes que eu usava e mostrava em vídeo pra vocês, muitas perguntavam sobre ele. O que vocês acharam da escolha do batom, da maquiagem final? Eu confesso que fiquei com medinho no meio do caminho. Achei que ia sair nada direito. Principalmente porque a palhetinha, ao meu ver, não tava ajudando. Mas até que me surpreendeu. No final, até que saiu alguma coisa e ficou bonitinho, né? E aí, eu quero saber agora o que vocês acharam. Vou aproximar mais pra vocês verem a pele depois de um tempo. A desse jeito. Tô borrada com a máscara, mas inevitável. Porque quanto mais eu tentava limpar, mais sujava. Essa daqui, tem que ter cuidado na hora de aplicar, porque ela vai espirrando. Não sei se é devido a sua textura que é um pouquinho mais leve. Três tipos de corretivos. Base, pó, máscara pra cílias. Lápis, vinho, sombras, blush, enfim. Gostei da atuação da maioria e me agradou o resultado final. Já conhecia boa parte deles. Como eu disse, tem resenha de alguns desses que eu fui mencionando aqui durante o vídeo. Eu fui batom e fiz o teste aqui pra vocês, né? Ó, as gotinhas de água aqui, ó. Que eu acabei de lavar a mão. No geral, até que a maquiagem deu certo. Conte aí, o que vocês acharam da maquiagem? Qual produtinho vocês mais gostaram de ver a atuação? Compartilha aqui com a gente a sua opinião. E se você tem um desses produtinhos também, deixa aqui seu parecer. Ajuda bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não se esqueça, se você gostou, deixa aqui seu like pra saber. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.